E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, tendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu vou mostrar uns itens que eu tenho aqui na minha coleção Que é a coleção de Gachapons dos Cavaleiros do Zodíaco Essa coleção aqui foi lançada em 2015 e tem um total de 5 personagens Então eu vou mostrar para vocês em detalhes cada um Vou começar aqui com o Shun Vamos lá, foca Shun de Andrômeda, vocês podem ver ele é bem detalhado É uma versão lançada em 2015 Vocês podem ver, é muito bem feito Num formato de 9 centímetros por figura Todos vêm com essa base Com o símbolo do Báculo de Atena E tem aqui os buraquinhos para você colocar na base Aqui o rosto, muito bem detalhado A armadura ela brilha Parecendo o mesmo que é de bronze Vocês podem ver aqui Brilha bem bonito Aqui o símbolo Do cinturão de Andrômeda Beleza, deixa eu colocar ele aqui de volta na base Vou na base O próximo vai ser o Yoga Yoga de Sisney Também bem detalhado O cabelo Continuando aqui Mostrando os detalhes do cabelo Vocês podem ver Muito bem detalhado As mechas do cabelo Aqui o elmo Também muito bem feito Só um pouquinho Torto aqui O cisney Mas nada demais Meu gato aparecendo no vídeo aqui agora Mostrando aqui Detalhes do escudo Cinturão aqui Bem bonito Punho Aqui as asas de cisney Bem detalhada As armaduras Mostra aqui o jogo As pernas Detalhe Aqui o peitoral Também bem detalhado Aqui o rosto Bem sério Do cisney Muito bonito Vamos pro próximo O próximo vai ser Shiryu de Dragão Pra mim é a peça mais bonita Dessa série Aqui Os bigodes Do dragão Armadura bem brilhante Rosto bem feito Aqui o escudo Cabelo grande Do shiryu Muito bem feito Muito bem detalhado Armadura Muito bem feita Estão aqui os detalhes Muito bonito mesmo Pra mim Desse lote aqui Dessa coleção É a figura mais bonita Beleza Vamos Agora de ceia De pegasus Tem uma figura Bem bonita O olhar dele Achei muito bonito Do jeito que fizeram Os olhos Armadura aqui Prateada Brilhante Aqui Dourado Detalhes do cabelo Que deixa a figura Muito mais realista Com esses detalhes Aqui o peitoral Peitoral clássico Da primeira armadura A única coisa Que eu fiquei triste Desse ceia Que ele veio Com uma pequena falha Faltou uma asinha Desse lado Aparentemente Deve ter quebrado Quando eles forem enviar Mas nada Que afeta Muito a figura Ela continua Sendo bem bonita Muito legal Para a coleção E o último Do lote Dessa coleção É algo Surpreendente Que Essa coleção Ela não veio Com o Iki E Fênix Mas sim Com o Jabu De Capricórnio Até hoje Quem colecionou Ou quem pegou Essa coleção Acho estranho Eles trazerem o Jabu No lugar Do Iki De Fênix E se torna Uma figura Inesperada Mas para mim Foi bom Porque é difícil Encontrar Figuras Do Jabu De Unicórnio Principalmente Gachapon Porque eu mesmo Gosto muito Das figuras Gachapon Então para mim Foi bom Vou ver Com uma pequena Falinha aqui De pintura Aqui Nada que afete A figura Porque ela é muito linda Detalhes aqui Capacete Do Unicórnio Na época Que eu comprei Eu paguei R$36 No lote Das cinco figuras Eu não cheguei A pesquisar Para saber O valor Delas Hoje Em dia Mas eu acredito Que não deve Estar muito Longe Desse preço E lembrando Que todos Vem com Essa base De Atena Então é isso Pessoal Esse aqui Foi a coleção De Gachapon Dos Cavaleiros Do Zodíaco Lançado Em 2015 Do tamanho De nove centímetros Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima